Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e agora eu estou aqui na nossa rodoviária, aqui na Praça Castelo Branco. Eu vou fazer mais um vídeo para vocês. Então, aqui ainda é rodoviária e aqui a gente tem esse ponto de táxi que foi feito na gestão do atual prefeito, que está no seu segundo mandato, que é o doutor Marcelo Angênica. Então ficou bem legal, moderno e a galera aqui está de parabéns. E aí galera, tudo bem? Beleza? Pronto! Certo? Então aqui, como eu disse, é o ponto de táxi aqui da rodoviária. E a fila continua ali, porque não tem cobertura o suficiente. Fala meu jovem, beleza? E aqui agora, é o fundo da rodoviária. Está ali o carro do Sedex, baúzinho. E aqui tudo é praça. Praça Castelo Branco. A maior praça da cidade. Aqui tem esse estacionamento. Aqui tem esses quiosques, que funcionam mais pela manhã. Onde vende requeijão, café, lanche em geral. Aqui também tem esse pessoal que vende sorvete. Aqui é um ponto de ônibus. Ônibus coletivo. Esses ônibus que circulam aqui na cidade. Ali vai um vendedor de redes, de tapetes. E aqui é o nosso movimento. E agora eu estou no fundo da rodoviária. E aqui ainda é praça. Aqui tem os mototáxis. Inclusive, está sendo ampliado aqui o local deles. Vai ser aqui agora. Vou ocupar um pouco da praça agora. Já conversei ali com o rapaz. Ele me disse. E agora, eu vou mostrar uma pontinha aqui. Da nossa rua. José. Olha ela. Vem, Neuza. Vou mostrar aqui um pouquinho. Da nossa famosa. José. De Anchieta. Que é essa rua. Bonita aqui. Movimentada. Que a gente tem aqui. Em Itamarajú. Falou. E agora. Aqui é o Depósito São Paulo. Fala, meu jovem. Aqui vende camisa de time. Falou. Juzinha, beleza? Olá. Sumiu. Mais uma vez aqui o ponto de mototáxis. Fala aí, gente. Beleza? Aqui é a Bom Pass. Uma loja de calçados. Aqui tem essa loja de celular. Eu não conhecia. Alô, Antônio Henrique. Cadê você, rapaz? Sumiu? Nós vamos... Nós vamos por... Vai lá em casa uma hora. Vem por aqui minha ordem. Se você for lá, a gente faz. Na hora. Qualquer... Qualquer dia se quiser. Essa é a tarde. Viu? Aqui vem um vendedor de tapetes. Alô? Aqui tem mais essa loja aqui. Aqui é a loja... Não sei o que, dos detalhes. E agora eu cheguei... Agora eu cheguei aqui na rua Alvarenga Peixoto. Opa! Começou a correria. Começou a correria. Então essa rua... É a rua Alvarenga Peixoto. Aqui tem a Magazine Luiza. Move Silva. Casa das Carnes Bezerra. Balão Mágico. E outras lojas. Aqui tem o Chaveiro ao Brasil. Veja um camarada aqui... Amigo nosso. Está fechado já. Fala, meu amigo. Beleza? E aí? Bate a desfila esse ano? Bate a desfila esse ano? Bate a desfila. Focante? Não, vai ter sal no concurso. Qual concurso? O Festi Band? É, Fé. É, bom demais, hein? Estaremos lá. Aqui é a Padaria Brasil. E eu já estou chegando agora... na nossa Avenida ACM. Aqui está a Blink Jeans. Que fica também na Avenida. Aqui está a Farmácia Cabral. Uma delas. A Lanco. Esse prédio aqui. Relogio a Lanco. Do nosso amigo Nelson. E agora o movimento da nossa Avenida ACM. Opa! Pronto! Tem mais carro aqui, hein? E aqui na esquina da Avenida ACM com a Santos Dumont. A gente tem o Cantinho das Frutas. Olha que legal aqui, olha. Muita coisa. Vou acabar vendendo. Vou atravessar agora. Atravessar aqui a Santos Dumont. Aqui tem um carro de boi. E aí? Olha o carro de boi lá. Pronto! Falou, gente? Então esse é o vídeo. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal. Falou? E até o próximo vídeo. E aqui fica a loja Ivone Magazine. Obrigado aí. E tchau!